E aí galera do Popline, aqui é Priscila Alcântara e hoje eu tô aqui no Buscando Meu Nome Ai, não pensa Ai tipo, tem uns podres, sabe? Priscila Alcântara Idade Priscila Alcântara Idade, eu tenho 21 anos Todo mundo fica perdido, na verdade, com relação a minha idade Porque todo mundo me acompanha na TV desde muito cedo Aí até eu fico às vezes meio perdida de quantos anos eu tenho Priscila Alcântara Altura Fica vergonhoso Eu tenho 1,58, não chega nem a 1,60, eu sou muito baixinha As pessoas se assustam às vezes quando me encontram Priscila Alcântara Faz Faculdade? Olha uma indireta aí, eu senti Não faço faculdade, gente Na verdade eu vou começar a estudar no que vem Porque eu realmente senti necessidade, eu adoro arte E eu quero saber mais da parte teórica toda E aí eu vou estudar Mas a faculdade eu sempre achei que ia me prender muito E como eu trabalho com shows e gravações Eu não consigo ter uma rotina Então ia me prender muito Por isso que eu nunca comecei uma faculdade Eu acho que a faculdade em si eu não vou fazer Talvez uns cursos aí Priscila Alcântara Dirige Então, não Eu tentei, gente Mas deu tudo errado Eu deixei o carro morrer Na verdade eu fiz o processo Comecei o processo Aí eu já tava dirigindo lá na Raposo Tavares Aqui ó, mano Vidrão aberto aqui ó Pá, falei Vou passar Tudo certo Aí cheguei lá Meu prazo tava vencendo E aí eu deixei o carro morrer Aí eu fui reprovada duas vezes E meu prazo acabou E agora eu tive que começar tudo do zero Aí eu desisti Resumindo, eu só ando de Uber Priscila Alcântara é Priscila Alcântara é de qual igreja? Eu sou da igreja Bola de Neve Em São Paulo Eu moro em São Paulo E eu vou na igreja Bola de Neve Priscila Alcântara é formada na vida Faculdade ainda não Acho que eu nunca vou ser formada numa faculdade hoje Não sou Como eu expliquei Faculdade eu acho que vai me prender muito Eu não sinto que é isso que eu tenho que fazer assim Mas eu vou me dedicar muito a estudos Mais coisas mais focadas Mais diretas assim Alguns cursos, algumas aulas E só pra não me prender tanto E eu continuar podendo fazer o que eu faço E me dedicando muito Tanto nos shows, nas produções E nos outros projetos que eu tenho Paralelos Priscila Alcântara é amiga da Maísa Muito Eu sou muito amiga da Maísa Eu amo a Maísa demais Maísa, se você tiver sido isso Eu te amo Você é a rainha do Brasil Herdeira dessa nação Eu tenho esperança no Brasil por causa de você, mãe A Maísa, gente Eu não sou muito velha Eu tenho 21 anos Mas eu posso falar que eu peguei a Maísa A herdeira do SBT no colo Quando ela entrou lá no estúdio pela primeira vez No Bom Dia Ela tinha uns 5 anos 4 anos E ela entrou muito louca Porque ela era fã da Priscila e do Yudi Ela assistiu Bom Dia e Companhia E aí ela entrou lá causando Não sei o que Peguei ela no colo A gente tem essa foto, inclusive Tem até uma montagem Minha, do Yudi e dela Do antes e depois nosso E a Maísa é uma das pessoas desse meio artístico Que eu conheci há muito tempo E que continuou sendo muito próxima Então eu considero a Maísa como minha irmãzinha A gente tá sempre muito juntas Não só nos trabalhos e tal Mas na vida mesmo A gente ficou muito próxima As nossas famílias também E ela, Maísa, gente Dispensa comentários sobre a Maísa Priscila Alcântara é amiga do Yudi Ah, isso aí O que dizer Priscila em Yudi? Não, gente São quase Quantos anos eu conheço o Yudi? Faz uns 13 anos 13 anos que eu conheço o Yudi Quase a idade da Maísa que eu conheço o Yudi E a gente se conheceu até antes do Bom de Companhia Foi num concurso musical Que a gente participou do SBT Que eu ganhei dele, inclusive E aí depois a gente foi participar De alguns testes E acabou que a gente trabalhou junto Por quase 10 anos E trabalhar quase 10 anos com uma pessoa Você vira família da pessoa, né? E hoje a gente é, sim, família A gente não Depois que a gente saiu do Bom Dia A gente não manteve muito contato próximo Porque um foi fazer os seus rolês O outro, o outro Mas hoje a gente voltou muito a conversar A se ver Mas sempre tive um carinho muito grande por ele Sou irmã do Yudi Não sou nem amiga do Yudi Sou irmã do Yudi Priscila Alcântara tem Esse aqui dá um pouco de medo Priscila Alcântara tem tatuagem Tenho, eu amo Eu tenho, acho que Quantas? Essa aqui, o que eu devo contar? Eu devo contar uma, duas, três Ou eu conto uma só? Conto uma, duas, três Não, pra ser tatuada Conto uma, duas, três Eu gosto de fingir que eu sou tatuada Ó, eu tenho Algumas Eu tenho na mão Tenho no pescoço Aí no braço eu tenho essa E tenho um leão Bem grande aqui E aí eu tenho Na costela Que é a letra da música da Beyoncé Que eu amo Beyoncé E é uma música linda dela Aí eu tatuei Foi a minha primeira tatuagem E eu tenho tatuagem Tem gente que encrenca comigo, né? Porque eu sou cristã e tenho tatuagem Mas não tem nada a ver, tá, gente? Então Eu tenho tatuagem por isso Porque eu gosto A minha irmã, ela é toda tatuada Os meus pais também não ligam Então Eu tive o consentimento dos meus pais Pra fazer tudo E sobre a minha crença Também não interfere em nada Então Acho que por isso que a galera Pergunta bastante Pelo fato de eu ser cristã E eu ter tatuagens E isso ainda ser meio que um tabu Mas um tabu Onde a gente perde muito tempo nele Porque é meio desnecessário Namorado Isso aqui é pra humilhar Né? Tinha que ter, né, gente? Não É... Não É, na verdade Eu não tenho muito o que falar sobre isso Porque não tem muita, muita movimentação Essa área da minha vida É meio deserta, sabe? Meninas Todo mundo me pergunta Não... Na vida Uma entrevista Que não me perguntem E aí? Você namora? E tem uns caras que me entrevistam Tipo, há 10 anos Há 10 anos a resposta é a mesma Então Não, gente Podem... Podem parar de pesquisar Porque quando eu tiver um namorado Eu vou fazer questão que vocês saibam Pode ficar tranquilo Priscila Alcântara tem vlog Tenho Tá meio parado Tipo, minha vida amorosa Mas eu tenho É o vlog de tudo Eu decidi fazer ele Quando eu saí da televisão E aí eu quis fazer algo Que parecesse Mais com o entretenimento da TV E aquilo que eu tinha mais próximo Era o YouTube E aí eu posto Sempre fui muito de postar as coisas Nas redes sociais O meu dia a dia E ficar fazendo É... Eu sou bagaceira E aí eu ficava mostrando isso E a galera queria Algo que durasse mais Além do Snapchat, por exemplo Aí eu decidi fazer o vlog Seguindo essa linha Então eu falo sobre vários temas Mas de um jeito mais divertido De um jeito mais descontraído E aí é o vlog de tudo O nome Deu mais... Foi... Tem um sucessinho aí Tá indo pra 2 milhões de inscritos E é legal ter mais essa plataforma Que me lembra muito a TV Que eu gostava muito de fazer Quantos anos de carreira? Ah, eu sou um pouco de matemática Acho que já vai uns 12, 13 anos de carreira Eu comecei cantando na TV Mas o meu profissional começou como apresentadora E aí profissionalmente como cantora Que era o meu grande sonho Foi depois da TV Quando eu tinha uns 11 anos Então a minha carreira profissional mesmo Começou não pela música Começou pela TV Quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade Que foi no SBT E aí tamo aí, gente Fazendo os corre Pra pagar os cartão das lojas e tudo E é isso aí Ai, adorei Não teve nada demais Que bom Obrigada Eu adorei saber O que vocês mais pesquisam sobre mim E é isso, gente Continuem pesquisando Porque a gente tá sempre com novidades aí pra vocês Obrigada Popline Muito legal ter esse espaço aqui com vocês Tô muito feliz Beijo Encerra assim? Eu nem perguntei se tinha algum encerramento específico É assim mesmo Desculpa, gente Que faz TV é muito... Foi ótimo Deu?